Muitas ações direcionadas à minha pessoa, uma possível, só posso acreditar que seja isso, uma possível candidatura à Prefeitura, mas ninguém nunca ouviu eu afirmar aqui diretamente que sou candidato, ou pré-candidato à Prefeitura de Teresina. O que nós temos destacado muito é que se há essa parte, se há essa ação orquestrada, é uma perca de tempo porque o meu objetivo é exatamente focar na área da segurança pública, focar na gestão a qual eu estou à frente e também acompanhar o mandato lá em Brasília, nas ações principalmente destinadas à questão da reforma da Previdência. Então, assim, perca de tempo da minha parte ou da parte de quem esteja fazendo esse tipo de coisa porque não vai me atingir, o meu objetivo é trabalhar. O senhor acredita que seja em função de uma pretensa candidatura sua? Só pode ser porque eu não tenho inimizade pessoal por ninguém, minha carreira sempre foi com relação à parte política, pessoal, sem inimizade, então só se justifica dessa parte. Mas, assim, repito aqui, não tem nenhum objetivo alcançado se realmente for esse o projeto de quem esteja fazendo. Não acredito que seja algo direcionado pelo prefeito da cidade, que a pessoa já tem um respeito grande, então algo que a gente até fica sem realmente saber de onde parte, mas o fato é que tem acontecido.